Shalom, meus irmãos! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desejo que o nosso Criador Yahweh venha abençoar a vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero trazer uma reflexão que eu acho muito importante em cima de uma música que tem viralizado muito nesses últimos dias, que se chama Evangelho de Fariseus. Essa moça aí tem viralizado muito porque essa música realmente tem uma letra muito impactante e eu quero comentar aqui com vocês o que eu penso sobre isso e como que, para mim, é um verdadeiro clamor que vem do alto em meio a tantas deturpações, a tantas distorções que nós estamos presenciando nesses dias atuais. Eu vou ler aqui a música para vocês. Infelizmente, não posso colocar a música na íntegra para vocês por causa da questão de direitos autorais, mas vou deixar o link dessa música completa para vocês escutarem depois no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo para quem se interessar em escutar. Então, a letra da música é a seguinte, eu vou falar aqui mesmo, não vou cantar, mas com certeza a música cantada, principalmente pela moça que tem viralizado, fica muito mais bonita do que eu simplesmente ler aqui. Mas só para vocês verem que a letra é muito importante mesmo, ela é muito real em meio ao que vem acontecendo. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou o negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Há, enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande Seara. A Amazônia queima, parará, uma criança morre, parará, os animais se vão, parará, superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo, o sangue não está circulando, o sangue está coagulando, estamos no ápice da nova era, e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Aí, a partir daí em diante, os refrãos são repetidos. A única ressalva que eu faço em relação à letra dessa música é na parte que menciona que a Amazônia queima. E eu penso que esse discurso é mais voltado para vertentes esquerdistas e progressistas. Tanto é que no passado, alguns anos atrás, esse discurso esteve muito em alta até mesmo por artistas famosos. Mas sabemos de toda a deturpação que há em cima disso, até pelas desculpas que eles dão, que é por causa de um suposto aquecimento global, sendo que tudo isso se trata apenas de uma deturpação ocultando quem realmente está por trás da Amazônia, do controle da Amazônia. Quem está por trás do controle da Amazônia são aqueles que detêm o controle deste mundo, são os países de primeiro mundo que se interessam tanto nessa terra. E não por causa de um suposto aquecimento global ou por causa de uma suposta negligência do ex-presidente do Brasil. É claro que todos os lados da política servem aos mesmos senhores, são dois lados da mesma moeda, mas eu senti sim que esse lado dessa música puxou um pouco para o progressismo. Mas isso jamais apaga a letra dessa música e realmente sendo um verdadeiro clamor de algo real que vem acontecendo. Que é justamente toda essa deturpação, toda essa comercialização desse sistema que já vem durando há séculos. E muitas pessoas, pela graça do pai, vêm despertando. Vêm compreendendo que esse grande sistema faz parte de um sistema ainda maior de apostasia e distanciamento dos ensinamentos genuínos de Yeshua Hamashia, do nosso Messias Jesus Cristo. Então é nítido que tudo que foi colocado ali, o dízimo está acima dos corações, as pessoas estão apenas orando pelos seus, estão apenas buscando o comércio da palavra, estão apenas visando o próprio interesse, há tempos não se voltam para o evangelho genuíno. Então tudo que foi colocado nessa letra é algo real. Algumas coisas, inclusive, eu já venho alertando aqui nos meus canais, que o dízimo não é da forma que falam, que o cargo de liderança nessas denominações também não é dessa forma, da forma deturpada, que é como se fossem supostos iluminados que não pudessem ser tocados de maneira alguma. Então toda essa deturpação foi fruto de uma apostasia que se iniciou após a era da igreja primitiva e dos verdadeiros pais da igreja, que após eles morrerem, começaram a surgir lobos devoradores no meio da igreja primitiva, se distanciando do evangelho genuíno e estabelecendo doutrinas enganosas, várias heresias que levam à perdição. E desde então tivemos toda essa deturpação desse sistema, principalmente no ápice da apostasia, quando Constantino decidiu unir a política com a religião. E desde então nós estamos vendo toda essa deturpação aí. E a reforma que muitos dizem foi realmente uma reforma, e não uma transformação, porque a base foi mantida. Ou seja, 90% do que acontecia na base da igreja católica foi mantida nas denominações protestantes. Essa que é a real. Então toda essa corrupção desse sistema, toda essa hierarquia deturpada, que não condiz com a hierarquia da igreja primitiva, onde os apóstolos viviam da maneira mais simples, onde não havia comércio da palavra, algo que sempre o nosso Messias abominou, tudo isso foi se perdendo com o tempo, até se tornar todo esse sistema que hoje nós vemos aí, colocando seus próprios interesses, colocando os interesses denominacionais, que são na verdade empresariais acima do serviço ao Criador, sendo a maioria das pessoas infelizmente enganadas por esse sistema. Tem pessoas que podem estar lá, que podem ter ali algum propósito para resgatar outros irmãos, beleza, não descarto isso. O ponto é que eu vejo que cada vez mais irmãos vêm sendo resgatados de todo esse sistema, por perceberem toda a corrupção, por perceberem que o evangelho genuíno não é esse, que a lei não é uma maldição, que nós não estamos aqui por causa de Adão, e que não tem todo esse paganismo, não tem que comemorar Natal, não tem que comemorar Páscoa com ovo de chocolate, não tem que dar o dízimo como se fosse obrigatório, não tem essa de quem não dá o dízimo, um devorador vai te perseguir, não tem essa de que o pastor é a sua única autoridade, que você não deve questionar o seu pastor ou padre. Então tudo isso são frutos de apostasia que não condiz com o evangelho genuíno, e pessoas têm despertado para isso, porque o próprio Criador está chamando, sai dela povo meu. Então é uma ordem do Criador para sairmos de toda essa apostasia, nos voltarmos à raiz, esse retorno às origens, esse retorno ao princípio, que justamente é chamado de texuvá na cultura hebraica. E esse é o real conceito de arrependimento. E o povo do Criador vem sendo direcionado a esse arrependimento, a esse processo de retorno às raízes. E todos aqueles que percebem essas deturpações nesse sistema e começam a questionar, são taxados de desviados ou desigrejados. E muitas dessas pessoas, por perceberem tanta corrupção, pior do que se afastar das religiões, elas acabam se afastando da fé. Elas acabam começando a duvidar do Criador, a duvidar da existência do Messias. Muitos deles até acreditam, mas acabam não seguindo mais, acabam se esfriando completamente, tendo seus corações endurecidos, parando de orar, parando de estar em comunhão com outras pessoas, parando de fazer boas obras, parando de jejuar, parando de buscar ao Pai, de buscar a santificação. E começam a se entregar aos prazeres da carne e aos problemas do dia a dia, fazendo com que esses sejam predominantes em suas vidas. Então, essa é a realidade de muitas pessoas, que foram feridas por esse sistema. Infelizmente, acabaram não percebendo que o problema nunca esteve no Criador. O problema nunca esteve em Yeshua. O problema esteve em homens que usaram do Evangelho de Yeshua, puro e simples, e distorceram completamente para os seus próprios interesses. E o Pai tem chamado o seu povo para dizer, eu não tenho nada a ver com isso, essa corrupção não pertence a mim, eu tenho resgatado o meu povo, eu tenho chamado o meu povo ao arrependimento, porque é tempos de revelação, é tempo de retirada do véu, é tempo do povo do Pai se chegar a ele, é tempo da separação do joio e do trigo, é tempo daqueles que estão no Pai se santificarem ainda mais, e aqueles que não estão, ficarem cada vez mais impuros. Essa separação está acontecendo, o Pai vem chamando os seus, o Evangelho da verdade vem sendo espalhado, muitos conhecimentos desvendados, e acima de tudo o Pai quer de nós um coração contrito, um propósito de oração, e adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é isso que ele tem exigido de nós? Sendo que isso nós estamos vendo cada dia a mais, que não é real, nós estamos vivendo talvez a era que mais teve falsos profetas em toda a história. Olha o tanto de enganos, teologia da prosperidade, teologia do cult, hiper graça, e dentre vários outros evangelhos que amaciam o pecado, que amaciam o ego do homem, e não fazem o homem reconhecer que é pecador e necessita completamente do Pai, está faltando pregações que envolvem a santificação, a renúncia do pecado, a obediência ao Criador, a importância dos mandamentos, e ainda atrelados com certos conhecimentos que pela misericórdia do Pai, têm sido concedidos nesses últimos dias, e aqueles que decidem se apartar de toda essa apostasia, de todo esse sistema, são taxados de desviados e de apóstatas da fé, sendo que na verdade são apenas pessoas que decidiram pensar, decidiram questionar, e decidiram ouvir a voz do Criador. Essa que é a real. O Criador está clamando, o Criador está chamando os seus para mostrar que ele não está nesses que fazem comércio das palavras. E só para deixar claro, isso não é só nesse sistema religioso. Há pessoas que saíram do sistema religioso, mas fizeram novas seitas também, e hoje vendem a palavra, hoje vendem cursos de apocalipse, estão seguindo o mesmo percurso, estão fazendo comércio da palavra, e isso é uma abominação, o Criador jamais quer isso, ele abomina tudo isso, ele está chamando os seus, para se voltar a ele, para abandonar tudo isso, para abandonar os prazeres da carne, e para ter um coração contrito, para ele fazer a obra por intermédio do teu Santo Espírito, da rua Hakodesh. O verdadeiro dízimo, a verdadeira oferta, é ajudar os órfãos e necessitados. A verdadeira religião, pura e imaculada para o Criador, é cuidar dos órfãos e das viúvas, é servir aqueles que são necessitados. Isso está em Tiago 1, verso 27, o que foge disso é doutrinas de homens, o que foge disso, é inclusive ensinamentos de demônios, que não são provenientes do Criador. Então é isso que vem acontecendo, entende? Fora que outra coisa que ela falou na letra, que é muito importante, que é algo que as pessoas deveriam saber mais, é acerca da ilha de Marajó, e tudo o que acontece lá, com as crianças, com adolescentes, onde lá possui o pior IDH de todo o Brasil. É a região mais pobre, mais miserável de todo o Brasil. E lá as crianças são vítimas de inúmeros abusos, inclusive de tráficos. A situação lá é muito séria. E pessoas que são daquela região já relataram o mesmo. Acontece coisas terríveis lá. Coisas, inclusive, que eu acredito que muitos irmãos estão situados. Do que pessoas poderosas fazem pela fama, pelo dinheiro? O que aqueles que detêm o controle deste mundo são capazes de fazer? Então justamente é isso que eles fazem com as crianças. Pegando ali a essência da criança e fazendo aquele negócio. Sabe o Google Chrome? Então, é parecido com essa palavra. Acredito que os irmãos estão muito bem situados do que se trata. Adreno, certo? Então, é isso que acontece. Então olha só que tristeza, gente. Isso que essa moça falou é muito real. Isso realmente acontece. Há tempos atrás isso foi divulgado e muitos artistas famosos fizeram de tudo para tentar calar, não é? Fizeram de tudo para dizer que não, é mentira, que isso é fake news, né? As próprias mídias tentaram desviar, só que não é verdade. Qual que vale mais? O relato de uma pessoa que vive e mora lá ou o relato das grandes mídias que são completamente comprometidas? É muito simples de perceber, não é mesmo? Então, tudo o que acontece lá é muito real. Isso só prova, inclusive, que existem pessoas que não são seres humanos comuns, não têm piedade nenhuma, não têm empatia. São esses psicopatas, são esse semente da serpente, semente maligna, que detêm o controle deste mundo. Porque para fazer um negócio desse com criança, não é um ser humano comum. Na minha opinião, não é. Um ser humano comum jamais faria atrocidades desse tamanho. Então, assim, isso não acontece só naquela área, acontece em várias partes, tanto do Brasil quanto ao redor do mundo. E as pessoas dormindo aí, acreditando em noticiário, acreditando que o mundo é mil maravilhas, acordem, nós estamos à beira do apocalipse, estamos à beira do fim dos tempos. E se não nos santificarmos agora, e se não seguirmos o exemplo do Messias agora, o que será de nós? Então, precisamos cada vez mais nos voltarmos ao evangelho primitivo, nos voltarmos aos moldes da igreja primitiva, onde eles viviam do jeito mais simples, se reunindo em casas, vivendo com o mais simples, com o mais básico do dia a dia, e um ajudando e servindo ao outro, longe desse comércio, longe desse luxo, longe desse evangelho, voltado para as riquezas terrenas, que serão consumidas pelo fogo, mas sim voltadas para as riquezas celestiais, voltadas para o reino dos céus, voltadas completamente para obediência e santidade e temor perante ao Criador. É esse o evangelho genuíno, é esse o evangelho raiz, que o Pai quer de nós, que vivamos integridade, que de fato refletamos o caráter e a conduta daquele que nos salvou. É isso que o evangelho verdadeiramente faz em nossas vidas, fazendo com que sejamos moldados para o reino celestial, que é a nossa casa, não é esse lugar aqui, esse mundo será consumido pelo fogo, porque tanto foco nas coisas desse mundo. Não devemos focar cada vez mais no reino celestial e nas coisas do Pai. Então o Pai tem levantado os seus, o Pai tem levantado muitos profetas para essa geração, para anunciar que ele está irado com toda essa comercialização, que ele está irado com toda essa deturpação, que ele está irado com tanta maldade, com tanto pecado, com tanta apostasia, e que em breve o juízo virá, e aqueles que não se arrependerem serão juntados como joio e sofrerão também o juízo por parte do Criador. Então arrependa-se enquanto ainda há tempo, o Criador está te dando chances, ainda há tempo de você se voltar a ele, não confunda a doutrina de homens com o evangelho puro e simples de Yeshua, de Jesus, que não tem nada a ver com toda essa corrupção. E músicas como essa apenas revelam a vontade do Pai para a sua igreja, que não é frequentarmos denominações religiosas, mas sim sermos igreja, porque igreja é o corpo vivo do Messias, composto de pessoas, e não de denominações religiosas, porque o verdadeiro templo do Pai são pessoas, são seres vivos, onde a rua, o Espírito Santo pode habitar, e não templos de pedras erguidos por mãos humanas, onde o Altíssimo não habita, essa que é a real. Então, a verdadeira congregação, a verdadeira igreja, o verdadeiro templo do Criador somos nós, e nós precisamos buscar cada vez mais essa união, e cada vez mais o desapego com o mundo, porque o Pai é conosco, o Pai vai nos amparar, desde que a gente se disponha a fazer a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Mas é isso, meus irmãos, que se levantem cada vez mais servos, que falem a verdade, porque a verdade está sendo espalhada, aqueles que estão em espírito estão compreendendo a verdade, não há mais como fugir, nós estamos em tempos de revelações, de retirada do véu, e aguardem que ainda muitas coisas acontecerão, muitas máscaras irão cair, muitos religiosos, hipócritas, muitos fariseus, muitos inclusive do meio desperto, que se vangloriam de serem do Criador, serão expostos, as suas máscaras cairão, e aqueles que são do Pai, é esses que permanecerão de pé, é esses que perseverarão até o fim. É isso, xalão a todos e que o eterno venha nos abençoar.